Graças a Deus, graças a Deus irmãos, bom dia, nós cantamos que não importa as circunstâncias, te adorarei, te adorarei no Senhor, isso é mais fácil de ser cantado do que ser vivido, é um desafio, vivemos dias desafiadores e a igreja precisa cuidar dessas circunstâncias e o grupo de ação social, o Ministério da Ação Social tem tentado se ajustar para isso e uma das coisas que tem acontecido no nosso ambiente, comunidade e igreja, é bastante diferente de 2015, quando nós tínhamos apenas dois desempregados na igreja, é que tem crescido no desemprego entre nós, consequentemente as quedas de receita, mas antes não está na queda de receita, mas está no emprego das pessoas que estão tendo suas vidas comprometidas por isso, não só aqui, são realidade hoje mundial, mas bem de perto já atingem você com os famílios. Então a gente terá um momento que é culto, que na medida que precisa cuidar, ou pastoreia, ou apoia emérica, ou é culto. Culto, aliás, o Senhor Deus é pouco estressado nas celebrações dissociadas, de cuidado de um para o outro, da justiça e daquilo que é cuidar das pessoas. Então, o irmão Jean vai ter um momento, apresentando uma proposta para o Ministério, depois nós vamos orar, mas entendo que isso é extensão, contar a graça e o amor de Deus sobre as vidas e o cuidado, e as preocupações no sentido de cuidado que nós temos em relação a essas pessoas. Irmãos, bom dia, nós estamos lançando uma campanha do Grupo de Ação Social, só para lembrar, esse Grupo de Ação Social foi criado para atender, como o pastor falou, as necessidades internas da igreja. O Grupo de Ação Social já faz um trabalho muito bom em relação à ação social para fora, mas eu coloquei um versículo aqui, dois versículos muito conhecidos dos irmãos, Atos 2, 45 e 46, Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Graças a Deus a gente não vai, não precisa, na forma como a sociedade organizada hoje, se dispor de propriedades para ajudar as pessoas que precisam. Mas a gente precisa se atentar e se organizar para que esse cuidado não seja deixado de lado. O Grupo de Ação Social, eu, o Josué, o Valmey, o Sérgio, o Fabiano, a Sabina, tem esse intuito de poder organizar isso, desolherar, era natural, porque as demandas acabavam de cair só sobre o pastor e alguns irmãos específicos, desolherar um pouco esses irmãos e facilitar o canal com a igreja. Então, a campanha que a gente está lançando agora, ela tem o propósito de arrecadar alimentos não perecíveis para a montagem de cestas e recursos para serem revertidos em ações verificentes, a que atendam às diversas necessidades dos irmãos em situação delicada. Como o pastor comentou, de um tempo para cá, o Brasil tem vivido um aumento expressivo da taxa de desemprego. Mas, é bom a gente lembrar o seguinte, essas crises, elas são síntomas, elas acontecem de tempos em tempos e acontecem desde os tempos bíblicos. Se a gente for ver Gênesis 2.10, quando Abraão se dirige ao Egito, porque havia uma grande fome na Terra, ou, já muito mais para frente, quando José é governador do Egito, e também a fome se abate sobre o Egito, que era a sociedade mais bem organizada e desenvolvida naquela época, a gente vê que essas crises, elas são cíclicas e existem há muito tempo. E uma dessas crises se abateu ao Brasil de forma muito forte nos últimos anos. Eu coloquei um gráfico para mostrar para vocês, esse gráfico é o ataque de desemprego percentual medido pelo IBGE de forma contínua, a PNAD contínua. A gente percebe, a PND de 2012, para ficar claro, que de no final de 2014 para cá, agora mais expressivo em 2015, a gente tem uma escalada muito forte de desemprego, de forma que 11,8% da população economicamente ativa do Brasil está desempregada. Isso seria o mesmo que a cada nove pessoas aqui com idade economicamente ativa, uma tivesse desempregada. Pela misericórdia de Deus, e graças a Deus, por isso, nós não temos uma pessoa desempregada a cada nove, mas o número dos empregados aumentou. O número dos empregados, pessoas que, pronto, eventualmente, porque também nem todo mundo é empregado, ou trabalha para si mesmo, ou tinha empresa, e a empresa quebrou, ou o ramo em que a pessoa atua está passando com muita dificuldade, a venda caiu, enfim, a gente tem pessoas que estão passando por dificuldades sérias. Só para deixar mais claro, coloquei também o gráfico do produto interno bruto e marquei algumas crises. Os irmãos podem ver que crise acontece desde sempre, de novo, em 99, 98, 99, ali a crise da Ásia, 11 de setembro, com as torres Gênesis, o Sul e o Prima, e a crise atual que a gente está passando, e os irmãos podem ver que ela é um pouco mais aguda. Por isso, nesse momento, é importante a gente deixar o cuidado de lado. Por fim, eu queria que os irmãos fazerem uma mensagem de esperança, não só para o intuito da campanha de arrecadação, mas eu queria também acalmar a situação delicada pelo seguinte, no Brasil a gente tem uma série curta por conta das mudanças de moeda, mas nos Estados Unidos a gente tem uma série muito longa, então eu consegui pegar uma série desde 1948. Pela quantidade de vezes que esse gráfico sobe e desce desde 1948, meus irmãos podem ver que o mundo passa por crises e sai das crises com muita frequência. A coisa boa é, se a gente está passando por uma crise, ela vai acabar, isso é fato. Depois que acabar vai haver um período de bonança, mas é importante que durante a crise a gente possa se ajudar e deixar esse cuidado de lado. Por fim, eu coloquei o Reciclo de Romanos, 5 do 3 do 5, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é esperança, e a experiência é esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Se você pode contribuir, procure um de nós, que já passa aqui no grupo de avisos, pode ser algum alimento opressivo, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, aquis componentes da cesta básica, a gente vai estar montando e direcionando para as pessoas que precisam. Ou, se você precisa de ajuda, não se sinta constrangido em nos procurar também, porque nós não vamos prestar contas de tudo que nós fizermos, mas nós não vamos abrir em relação a que pessoa específica que foi, não sei que há algum irmão muito interessado ou orguloso também, mas se o irmão também acompanha uma pessoa de perto e sabe que a pessoa está passando por alguma necessidade, ela não quer abrir, o irmão sabe disso, pode direcionar a oferta para nós, e falar, ó, meu irmão falando de tal, a situação assim, eu queria que vocês, eu estou dando isso aqui de oferta, eu queria que vocês fossem atendendo. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para os irmãos. Obrigado, Deus. Graças a Deus, igreja, esse é o momento onde a igreja, em adoração, louvor ao nosso Deus, intercede por você. Então, convidamos você que necessita da oração, que mais possam, já são pedidos de oração, que venham para frente pela sua família, aniversário de casamento, aniversário da vida, oramos também por esse momento tão especial que a nossa igreja está passando, um momento onde precisamos praticar cada vez mais a esperança. A esperança. Isso. Vamos orar e antes da nossa oração, peço a todos os irmãos que fechem seus olhos e lembrando de alguém nesse momento, faça sua oração. Nesse momento de perceção, depois eu quero que no próximo momento eu deixe conversação com a nossa oração coletiva. meu Deus, meu Pai, cremos que o Senhor já ouviu o clamor do teu povo nessa hora. Creio que cada um aqui tem colocado toda a sua esperança no Senhor. E mediante essa convicção de fé que mais uma vez como igreja atua deste culto que a te oferecemos nesta celebração de louvor e adoração, que apresentamos ao Senhor. Também queremos apresentar cada nome, cada vida, cada família e a oração, Senhor, que pedimos que seja entendido, que o Senhor habilite cada um de nós a vivermos pela fé, porque somente podemos andar e existirmos no Senhor com a esperança pela fé. por isso, cuida de cada chefe do lar, ó Deus. Sabemos o desafio que temos como líder, como provedor do lar, de sustentar, de levantar, levar o alimento, cumprir com as obrigações e mantermos também, ó Deus, a paz, a qualidade do lar. Ó Deus, cuida cada chefe do lar, Deus, dando a eles, ó Deus, o teu poder para enfrentarmos, ó Deus, neste momento de crise, de incertezas, de medo. Pai, colocamos cada mãe também em tuas mãos, ó Deus, cada esposa, que elas sejam revestidas do teu poder, que se encontrem na posição de mulher e dona, como ajudadora do seu esposo, e como eu com o seu esposo, ó Deus, possam levar a paz, a tranquilidade, a segurança ao seu lar, mas sem o Senhor nada podemos fazer. Cuide dos nossos filhos, ó Deus, neste mundo, como atribulados, ó Deus, pela concorrência, pela cultura de ter, pela cultura do possuir, pela cultura do ostentar, por isso, ó Deus, cada palavra que eles ouviram aqui e através de seus pais sobre o Senhor, sobre o teu amor, sobre a tua graça, sobre a tua fidelidade, Deus, que eles possam crer também nela, que possam ver em seus pais esse grande cuidado que o Senhor tem depositado. Queremos colocar, ó Deus, aqueles que se encontram na condição de desempregado. Pai, sabemos o quão difícil é o chefe do lar ficar desempregado. Por isso, console-se o coração, estabeleça, Senhor, as consecuções, dê capacidade, Senhor, nos altos céus, para ser bem sucedido em qualquer entrevista, na abordagem, Senhor, de um processo de seleção, e teu poder, que teu Santo Espírito esteja na frente, destruindo, e capacitando, para que possam conquistar a Deus tão desejado, sonhado, paga, para trazer o sustento do lar. Pai, obrigado pelos aniversariantes, por mais uma vida, obrigado pelo dom da vida que temos em ti, e, justamente louvar por aqueles que celebram mais um ano de vida conjugal, obrigado, Deus, por Deus, Senhor, ter sustentado esse casamento, esse lar, e sempre queremos colocar nossa igreja em duas mãos, igreja esta, Deus, que está inserida no país de tanta desesperança, mas que essa desesperança de fora não venha a falar a esperança que temos no Senhor Jesus, Cristo. Por isso, Pai, manifeste o Teu poder, a Tua provisão, a Tua cura, a Tua libertação, e que possamos realmente nos encontrarmos na condição de ovelha do Teu Supremo Pai, porque o Senhor é o nosso Supremo Pai. Graça, graça, graça precisamos de ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a te chamar de um Pai e a depender somente do céu. Amém, Senhor, Amém, que Deus abençoe a todos. Amém. Legenda por Sônia Ruberti